O próximo grande vilão de Godzilla e Kong, o Novo Império, ele promete ser muito mais ameaçador do que tudo que já vimos até o momento dentro dessa franquia do Monster of Ass. Só que, o que será que coloca ele na frente de outros antagonistas marcantes, como por exemplo, o King Ghidorah, Mecha Godzilla, Skullcrawlers, entre outros? Afinal, quais são os verdadeiros poderes desse Kong do mal, ou Scar King, como ele tem sido chamado pelos fãs? Bom, fica tranquilo porque é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Então já chega nele deixando seu like e se inscreve aqui no canal, se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou o Eric Birelais e vamos juntos pra mais um vídeo. Por mais que a estreia de Godzilla e Kong, o Novo Império, ela esteja marcada apenas para o início do ano que vem, parece que bastante coisa sobre a trama desse próximo filme, ela já tá circulando por aí. Muito disso vem com o mais recente roteiro vazado dessa sequência, que acaba batendo perfeitamente com outras informações anteriores que a gente já tinha conhecimento através do que foi divulgado oficialmente. Tanto é que é por isso que hoje a gente vai falar mais detalhadamente sobre esse Titã desconhecido que acabou ganhando destaque lá no teaser trailer e também nessa descrição vazada do roteiro do filme. Vale lembrar que, segundo ela, esse novo vilão terá o nome de Scar King. E isso, de certa forma, acaba até confirmando pra gente, né, o que a gente já imaginava, que ele é um kaiju criado exclusivamente para o MonsterVerse da Legendary. Então, não, pessoal, não se trata de alguma versão de filmes antigos ou até mesmo dos quadrinhos, como tinham alguns fãs especulando por aí. Chegou até mesmo a se falar bastante do Kongzilla, que seria uma deformidade que combina as aparências do Kong e do Godzilla. Mas, fica tranquilo, não vai ser o caso nesse filme, não. Esse vilão, né, o Scar King, se trata de um vilão completamente novo, um kaiju que nunca apareceu antes. Tanto é que ele nem chega a aparecer lá no banco de dados da IPEX, naquela cena onde a gente acaba vendo os humanos mapeando todos os titãs que existiam ao redor do mundo. E já que se trata de uma nova criatura, é normal que os fãs acabem ficando bem curiosos para saber mais detalhes, mais coisas sobre ele. Uma dessas questões levantadas é justamente sobre aonde ele estava todo esse tempo e o motivo que vai trazer ele novamente à ativa. Mas, fica tranquilo, porque isso eu já contei em um outro vídeo aqui no canal. É só vocês clicarem no card que tá aparecendo aqui em cima, porque aí essa dúvida vai ser tirada nesse vídeo. Mas, enfim, vamos falar agora desses poderes que esse Kong do mal acaba tendo, demorou? E uma delas é a super resistência. Uma das questões que eu até trouxe nesse vídeo que eu tô falando aqui pra vocês sobre o roteiro vazado, é que o Godzilla, ele chegou a aprisionar o Scar King em um abismo que fica no lugar mais quente da Terra Oca. E essa informação, pessoal, ela acaba sendo bem interessante, por quê? Porque ela acaba fazendo uma conexão direta com o teaser trailer, onde a gente acaba vendo esse Titã sozinho em cima de um trono rodeado por ossos e fumaça. A primeira coisa que a gente pensa, né, ao ver essa cena, é que aqueles cadáveres são criaturas que acabaram sendo devoradas por esse Titã. No entanto, se essa descrição lá estiver correta, pessoal, poderíamos imaginar que todos aqueles ossos sejam de outros Titãs que também foram jogados lá dentro desse abismo. Só que eles acabaram sendo desintegrados e derretendo por causa do extremo calor que existe dentro daquele local. Diferente do Rei Scar, que ele continua firme e forte no meio deles. Essa super resistência do vilão é um fator que já mostra o quão difícil vai ser derrotar ele. Lembrando, pessoal, que lá no vazamento é dito que o Gojiro lutou contra ele e saiu vitorioso. Mas aí acaba ficando aquela pergunta, né, por que o Godzilla, então, não matou o Scar King quando ele teve a oportunidade? E tipo, eu não sei vocês, mas o que eu consigo imaginar é que ele não era capaz de matar o Scar King devido à grande resistência que esse vilão tinha. E é por isso que ele resolveu jogar ele no abismo mais quente da Terra Oca aonde ele imaginava que o Rei Scar não iria sobreviver. Só que ele não apenas sobreviveu, como também deve retornar para desafiar novamente o Rei dos Monstros. Uma outra coisa que com certeza deve estar presente dentro do Rei Scar é a agilidade e força dos primatas gigantes. Apesar de ser um Kaiju bem mais resistente que os demais, não podemos deixar de mencionar que o Rei Scar, ele também é um primata gigante. No teaser trailer da sequência, acaba ficando bem nítido pra gente que ele possui características físicas que o assemelham muito ao do Kong. Tanto é que os primeiros nomes que os fãs acabaram dando pra ele era Kong do Mal, Kong Vermelho, Kong Ancestral. Tanto é que é por isso que a gente pode sim concluir que algumas habilidades que a gente já viu no Gorila Gigante, né, no caso Kong, também vão estar presentes dentro desse novo vilão. Então podem ter certeza que a super força, a agilidade também fazem parte desses poderes do Rei Scar. Na verdade, ele pode até mesmo ter uma vantagem em relação ao Kong. Afinal, seus braços, eles são visivelmente muito mais longos do que o do Gorila Gigante. Então o vilão, ele terá a capacidade de atingir seus adversários em uma distância muito maior, fazendo com que eles tenham menos chances de se defender. E ó, além disso, a gente pode apostar que ele também vai ter uma coisa muito interessante, que é a super inteligência. Como eu já disse aqui, muitos fãs acreditam que o Rei Scar, ele não seja do mesmo tipo de primata que o Kong é. E isso seria justamente por causa dessas pequenas diferenças entre eles que eu acabei de mencionar. Uma teoria que é muito aceita pelos fãs é que ele se assemelha bastante a um orangotango. E de verdade, pessoal, se isso for verdade, essa criatura também deve contar com uma inteligência super avançada. Afinal, esse primata, ele costuma desenvolver habilidades matemáticas, além de ter uma facilidade em usar ferramentas para buscar o seu alimento. Isso, querendo ou não, até me faz lembrar daquele machado que o Kong usa na sua segunda luta contra o Godzilla, que era feita de um pedaço de uma barbatana de um antepassado da espécie do Godzilla. De verdade, gente, é muito provável que tenha sido o próprio Rei Scar que desenvolveu aquela arma. E ó, até mais do que isso, pode ser que ele conheça outras formas de usá-la que nem o Kong imagina. Eu digo isso porque lá em Godzilla vs Kong, a gente vê o Kong usando esse machado para se defender do sopro atômico do Godzilla. Só que nada impede que aquela barbatana carregada também seja capaz de disparar a mesma energia azul. De verdade, seria muito legal o lagarto gigante sendo vítima do próprio poder através desse machado feito pelo vilão do filme. Imagina que épico isso seria. Vale lembrar que, além desse machado, lá no roteiro vazado de Godzilla e Kong, O Novo Império, é mencionado que o novo vilão, ele também irá utilizar a espinha dorsal de uma serpente gigante como se fosse uma espécie de chicote. Então, eu acho que tá bem claro que o Scar King tem sim a capacidade de criar armas com o que ele tem em suas mãos e isso já o difere bastante de outros monstros, outros titãs que a gente já viu no Monster Mass. E agora, uma outra coisa que com certeza vai diferenciar ele de todos os outros e dar uma vantagem absurda para o Scar King seria a comunicação com outras espécies. Bom, a gente já falou aqui da grande inteligência que essa criatura deve ter. Então, a gente não pode deixar de citar um dos detalhes mais curiosos a seu respeito. E sim, pessoal, eu tô me referindo à capacidade dele de falar. Pois é, eu já trouxe um vídeo aqui no canal exclusivo sobre isso, que esse Kong do Mal, ele pode ter falado durante aquele primeiro teaser trailer da sequência. Então, caso você ainda não tenha visto esse vídeo, dá uma clicada no card, de verdade, esse vídeo tá detalhando tudo. O que ele pode ter falado, como ele falou, tudo. Vale muito a pena assistir esse vídeo. Nesse vídeo, eu até acabo mostrando que quando a gente altera a velocidade do teaser trailer, é possível escutar o vilão dizendo uma palavra. Então, a gente pode concluir que esse titã, ele acabou desenvolvendo a habilidade de se comunicar com os próprios humanos que existiam lá dentro da Terra Oca. E sim, pessoal, por mais incrível que pareça, existiam pessoas que viviam lá dentro. Uma prova disso é o próprio filme solo do Kong lançado lá em 2017, onde vemos os nativos vivendo lá na Ilha da Caveira. Por se tratar de uma região isolada do resto do mundo, a conclusão mais lógica é que eles tenham vindo do próprio mundo abaixo do mundo. Assim como as criaturas que vivem naquele lugar. Sem falar que nas histórias em quadrinhos oficiais do Godzilla, já mostra pra gente que sim, existiam humanos que adoravam os titãs lá dentro da Terra Oca. Então, caso seja confirmado que o Rei Scar, ele consegue falar, vocês podem ter certeza que isso vai dar uma grande vantagem pra ele, e vai ser um diferencial gigantesco. Afinal, ele vai poder influenciar, talvez até mesmo, os humanos que estão lá tentando impedir que ele domine tudo. E pra quem não considera isso algo relevante, pessoal, é só a gente parar pra pensar um pouco com o que aconteceu lá com os humanos quando eles começaram a se comunicar com o Kong através da linguagem de sinais. Juntos, eles rapidamente acabaram encontrando uma forma de entrar lá dentro da Terra Oca, coisa que nunca tinha acontecido antes de ambos se juntarem. Então, vocês podem ter certeza que a capacidade de falar com pessoas é sim um poder muito relevante, pessoal. Mas uma outra coisa que pode ser mais importante do que falar é a energia atômica. E esse é o próximo poder que a gente tem do Scar King. É claro que um fator determinante que faz o Scar King ele ser superior a todas as outras ameaças do Monster Vest é essa aqui, pessoal. A energia atômica presente dentro dele. A gente ainda não sabe ao certo como esses poderes vão se manifestar em seu organismo, mas fica nítido lá no teaser trailer que sim, ele consegue de alguma forma dominar essa energia azul. Os seus olhos carregam um forte brilho azul que lembra muito a energia atômica presente lá dentro da Terra Oca e que também é a fonte dos poderes do próprio Godzilla. Mas no caso do lagarto gigante, a gente sabe muito bem que ele consegue transformar esse imenso poder em uma rajada de energia que acaba saindo pela sua boca. Só que com o novo vilão, a tendência é que não saia pela boca, mas sim pelas suas mãos. Eu digo isso porque em filmes antigos, a gente já viu o Kong sendo capaz de absorver e disparar rajadas de energias usando as suas mãos. Então eu imagino que algo parecido com isso seja feito agora com o Rei Scar. Afinal, né, isso seria legal pra homenagear essas versões mais clássicas. De qualquer forma, um titã que acaba combinando a energia atômica da Terra Oca com esses outros poderes que eu acabei mencionando aqui, vocês podem ter certeza que esse, sem dúvida, pessoal, é a maior ameaça que o Monster Vest já presenciou. E isso acaba deixando aquela pergunta no ar, né? Como o Kong e o Godzilla vão derrotar uma criatura tão overpowered desse jeito? Bom, isso é uma pergunta que vai ser respondida em um próximo vídeo. Mas agora eu quero saber de vocês, e aí qual é a sua opinião sobre tudo isso? Você gostou de saber quais são as habilidades e os poderes do Scar King? Qual delas você achou mais interessante? E diz aí, como é que tá o seu hype pra Godzilla e Kong, o novo império? Deixa todas as suas opiniões e teorias sobre isso aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!